É de gesto obreiro? Obreiro? Não sei se é por eu ser evangélica, lembra alguma coisa da igreja. De gesto, de gestão. Seria de digerir o mestre de obra. Ai! Ai! Repete pra minha palavra. De gesto obreiro. De gesto lembra, né? Que é só um sistema de gestão. Obreiro eu acho que é alguma coisa de igreja. O quê? Obreiro pode ser... Eu posso dar a minha opinião? Pode ser o obreiro da casa do Senhor? Tomar conta de uma igreja, não é verdade? Pode ser uma pessoa que está em uma portaria. Você está nem tomando conta de um apartamento. De gesto obreiro, da minha parte, eu acho isso. Confira a explicação do termo jurídico de hoje com o professor Toguinha. De gesto obreiro, nada mais é do que a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Principal norma brasileira relativa ao direito do trabalho.